Música Música Ô mundo pancada, vem cá por favor Chama o Jordão aí, pega uns bares de um triângulo Vai pra nós tocar isso daqui, daquele jeito assim, ó Isso, vai Jordão Ó Jordão com tudo no triângulo aí, tá vendo? Uma pancada Daquele jeito, papai Assim, ó Olha, não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha Você é tipo pantufa Em casa é gostosinha Vai fora pra sua vergonha Vai fora pra sua Olha, não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Você é tipo pantufa Em casa é gostosinha Vai fora pra sua vergonha Vai fora pra sua vergonha Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra Quero ver Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra Daquele jeito, papai Daquele jeito, papai Alô, caminhão, Arizona Tamo junto Melhor do São Paulo Caminhão, Alôba Rio de Sem Louva Juninho, Batição Tamo junto Daniel DS3 Olha, não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Você é tipo pantufa Em casa é gostosinha Vai fora pra sua vergonha Vai fora pra sua Olha, não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Você é tipo pantufa Em casa é gostosinha Vai fora pra sua vergonha Vai fora pra sua vergonha Tudo, 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 tudo te quero ver Tudo, 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 tudo te quero ver Hoje eu fico com a outra 많a até você Tudo, 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 tudo te quero ver Tudo, 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 tudo te quero ver Hoje eu fico com a outra 많a até você Alô rato, CD, Léo, Cede, Flipinho, MP3, estamos juntos 9337, 6077, 81246378 Tá esquecendo o botão já onde tem, né, amigo? Tamo junto Sete de pepeca Desce lá na boca e vê quem tá lá Do veneno Com cabelinho na régua Com a camisa do Flamengo Tá bonitão TF tá na pracinha Tocando no paredão TF tá na casinha Bique de copão na mão Tá bonitão TF tá na pracinha Tocando no paredão TF tá na casinha Bique de copão na mão Tu tá lindão Tu tá lindão Sucesso do MC Menor K Na versão Piseiro Chama, vai Oi, é que aqui nós fuma O putaria rola firme Na vinha batida Vem quem vai dormir comigo E é disso que eu gosto É disso que eu me encanto O famoso degusta forte Bebe da cavalo branco E lá no final do ano É revoada com as perversas Só as guitarras de peça Que vai implicar Puxei na minha Furnalinho 5, 7 de pepeca Desce lá na boca E vê quem tá lá E o veneno Com cabelinho na elo Com a camisa do Flamengo Tá bonitão TF tá na pracinha Tocando no paredão TF tá na casinha Bique de copão na mão Tá lindão Tá bonitão TF tá na pracinha Tocando no paredão TF tá na casinha Bique de copão na mão Tá lindão Tá lindão Eita menino Piseiro de qualidade É só aqui papai Pra tocar nos paredões SPB explode Tamo junto TF do Piseiro Vai O homem Uma máquina Uma máquina Uma máquina Uma pessoa Eita menino A chamada! Com ótimo! Ele vence! Venge! 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 Entre daqui! Venge! 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 Tereza! Pra mim essa pessoa... Às vezes eu não tenho dúvida Se ela está aqui pra jogar ou se ela está achando que está na dílide Mas acho que é um Big Brother Meu voto é na maneira Não se joga, não se joga 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 É vídeo aqui desaparecendo, é vídeo muito, é vídeo achante, é vídeo adquirir E Ainoa seguiu já??? E Ainoa escrevi na EQA e ourecht? Esse é vídeo주helense! E aí a Elisir Helis de 30 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri